E aí galera, beleza? Eu sou o Peter, serão todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, passando rapidinho aqui no começo do vídeo, só pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Tamo rumo aí a 300 mil inscritos, então se você for novo aqui ou não for inscrito, já se inscreve aí. E é isso. Caralho, velho. Minha mira se jogou na cara, viu, mano? Com os três aqui, eu acho. Dei capo de menor nesse mercado. Arraja! Ah, ficou bem na casa, velho. Caralho, do lado, do lado. Vou ligar um capo nesse mercado aí, deitei um aqui no meio. Dei capo de cima lá. Ah, tem um parado de mira aqui. Olha o cara aqui. Descer. O último tá aqui. Desculpa, velho. Segurar, tá de medo. Matei, matei. Deitei um, deitei um. Boa, boa, botei mais um, velho. Deitei outro. Boa. Olha o chave, eu pego aqui. Boa, boa, boa. E capa, caralho. Boa, boa, atrás das caixas, hein, velho. Boa, boa, boa. Massão. Tá mais um, tá mais um. Tô rilando aí, velho. Como é que? Tá aí atrás das caixas. Tá atrás das caixas aí, do meio, eu acho. Mas esse chapéu do segundo passe até que é bonitão, né, mano? Ele é brabo, mano. Ele foi lá pra ele. Ele é brabo. Quatro, 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 quatro. Caralho, quando o cara fala assim, chega a dar uma vontade de mim. Ai, olha. Lá atrásão, mudando o tiro. DT. Dois capos, eu vou atrás. Mais um aqui. Rajando o gelo. Vê, cara, não sei o que é, do meio, do meio, do meio, do meio. Caralho, não sei o que é. 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 Ah, Storj, Storj, Storj. Storj. Ah, vai matar o Storj. Não, não. Comigo. Tem que aparecer 15. Pescava, se não, tem 33. O outro tá lá atrás, não. O outro tá lá atrás, não. Poderia deixar um mano a mano? Claro. Ah, então vai, então. Tá aí já. Caralho, caramba, mano. Gostou, não. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Tem um milhão de cabos desse aqui? Ei, tu, um tiro dentro da casa, aí tio. Pode, um tiro não, tá. 50 de vida dele. Uma pau, pau. O outro, um tiro. O outro, um tiro. O outro, um tiro. O outro, um tiro não, tá. Vá. 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 Claro que ele vai ficar bom. O pé aqui não tem? Me segue novamente ao quarto. Marquei o outro. Marquei o outro. Só tem um aí, né? Marquei. Marquei nuki não! Bora nessa aqui, rapazaaaaaaaaaaaaahn! Bora nesse daqui, bora nesse daqui, bora nesse de aqui. Bora, bora, bora! Parquei? Só. Comigo, acionei. Costa tá finalizado. O que é que eu vou fazer? Tem mais de novo. Tem que amassar rápido, rapaziada. Decapa, decapa, vocês contou. Contou não, não contou. Não contou, não contou. Meu Deus, mano. Essa nós entregou. Não separa não, viado. Pode colher ele. Tem um aqui. Tentei. Decapa nesse aqui dentro. Tentei. Nossa, caiu todo mundo. Tentei nada, já. Tentei outro aqui. Tentei outro aqui. Tentei. Tentei. Não vai ir lá, mano. Salvou meu outro lá que eu deitei. Tentei. Tem um aqui. Mostraram o mesmo tempo. O cara é esperto. Tentei o mesmo tempo. Desculpa, cara. Seria esperto. Eu gostei, foi. O cara é esperto. um os velhos eu venho aqui dois aqui eu 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 v hum derrubou dois não quero Existe pra nada relax relax bora vou pegar esse aqui bora nesse pq deu capo nele paqui armーペадно relet tem outro aqui tá um tiro outro aí deitei outro deitei também rapaziada tá aqui, tá na direita tá na direita tá só um aqui vou salvar o jh boa, boa relaxa, ele não clicou vou dar pé, vou dar pé pra te jogar ele veio deitei também boa, boa, boa nossa, bora, bora virar lançou, lançou rapaziada só bora um de 12, um estágio de 12 tem um aqui, tem um aqui um tiro, um tiro marcado marcado, boa, boa boa, jh boa boa, jh boa, só tem um aqui em cima boa, só tem um de baixo tá viado, tá viado boa tá viado, tá viado lá em baixo relaxa, relaxa só rila, só rila relaxa, relaxa só toma cuidado ele pela escada da esquerda vai salvar, ele vai salvar ele vai salvar o meu aqui vai salvar o meu aqui, rapaziada bora, bora, bora deixa ele no chão tá embaixo, tá embaixo 3x1 3x1 boa, amassaram amassaram, amassou é isso meu time bora, bora, bora bora, bora bora, bora eu tô base, eu tô base rila, rila, rila ah, direitando, direitando, direitando gelo, gelo, 6x, boa, amassou salve rápido derrubei ele, derrubei ele chegou, chegou, chegou não, vai jogar, vai jogar, vai jogar ah, tem que ir no meio, mano tem que ir no meio, rapaziada pode ir no meio, dois tô meio do meio tô meio do meio ah, um no meio e um costa aqui, Lazag um costa aqui, base tem na casa só mais um, só mais um só mais um, só mais um, Lazag salvou salvou, salvou aí, ó, tá aí, ó ah, mano, o cara me esperou o cara rushou na minha esquerda eu não escutei não, viado tá alçado, não ouvi nada relaxa, trava vem cá, um tiro um tiro, um tiro ele se trancou Quebra esse daqui, quebra esse daqui. Quebrei, quebrei. Deitei ele. Outro na esquerda. Deitei o de cima. Aqui, ó. Só o de baixo, só o de baixo. Foca no de baixo com o Black. Não morre. Só focar aqui, só focar aqui. Relaxa. Tá de balbota, de doze, quer dizer. Relaxa. Decapa, decapa, decapa. Decapa, decapa. Boa, boa. Muito peito nele. Deitei. É isso, meu. É isso, meu. Tirei isso. Com esse fone, velho. Bora, bora, bora. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Deitei um aqui. Vai tentar salvar. Não pode deixar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem esquerda. Tá lutando aqui, esquerda, rapaz. Esquerda, esquerda ou o chão? Deitei ele. Eu fui esquerda, fui esquerda, rapaz. Vai tomar na esquerda. Marquei ele. Sobe aqui, sobe aqui, Black. Só ele, beleza. Relaxa. Relaxa, lutei. Lutei, lutei. Lutei, lutei. Primeiro, pega a lutei. Relaxa. Relaxa, calma. Lutei aí, de boa. Para a mira, para a mira. Olha lá, gelo, 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 gelo. Boa, clica. Ele não vai afobar, relaxa. Para a mira, para a mira, para a mira. Bora matar logo, bora matar logo, bora matar logo. Bora, 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 bora. Vou pegar direito. Pode ir vocês. É isso. Amassou, meu sexo. É isso, time. É isso, time. Vamos amassar. Bora, bora, bora. Que odeio. Caralho. Boa, 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 boa. Relaxa, relaxa. Eles avançaram aqui. Deitei um. Para a mira, vai comigo. Vai tentar salvar, vai tentar salvar. Deitei outro. Um tiro, um tiro. Arrebeta, arrebeta. Muito merda. Quebra o gelo, quebra o gelo. Amassa, amassa, amassa. Boa, salva. Boa, salva. Finaliza. Calma, calma. Vou finalizar tudo. Não, salvou, salvou aqui. Boa, boa. Calma, meu sexo. Boa, boa, tá aqui. Deu um dentro, não foi. Deu um dentro, não foi. Salva. Tá aqui no gelo. Tá aqui no gelo. Ah, é, é, é. Boa, salva, salva. Faz gelo, gelo e salva. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo. Tá indo, direita, direita. Ah, x1. Tá de doce. Tá um x1. Boa, é isso? Que isso, J.H.? Porra, joga muito, moleque. Nice. Tô mortado. Tá um chão esquerda, um chão esquerda. Vai de casa. Deitei um aqui, cai pro outro. Deitei um fora, deitei um fora. Tá meado aqui, tá meado. Tá no gelo, J.H. Gelo preto, dois. Dois. Boa. J.H., dá um bom. Massa, J.H. Deu bem aqui, deu bem aqui. Deitei. Boa, salva. 2x1, 2x1, 2x1. Joga, gente. Boa, acabou. Ai, sim. Moleque, eu tô muito nervoso aqui. Aí, J.H., passaram, passaram, passaram. Tô muito doadado, mano. 1x1, tropinho. Só brota. 1x1, mais uma cabe, hein. Vambora, tropinha. Tropinha, agora é pra acertar o Z-Rin que não deu começo. Vambora. Eu não vou acertar nada, não. Relaxa, J.H., J.H., tá jogando muito, J.H., relaxa, querido. Puxa, como que eu fiz 13 kills ainda? Tá amassando, tropinha. Derrubei, derrubei um aqui dentro. Vou escapar lá no dia de trás, J.H., 70 e 60. Vai, pô. DK, DT1. Vem lá. Ah, eu tô bem. DK, DT1. Vou até aqui atrás. Vai entrar por dentro. Tá. Sai por dentro. Vamos lá, DAP. Boa. Bora, bora, vamos. Seguremos o dedo, bateu o K.P. Passaram. Vamos lá, DAP. Fugou no meio, mano. O que você botar? Me enxergou, já. Os quatro aí. Deitei dois. Deitei dois K.P. em dois. Deitei dois K.P. em dois. Deitaram um aí. Deitei dois K.P. em três K.P. Eu ia querer finalizar um. Deitei K.P. em todo mundo avançando. Todo mundo avançando. Deitei. Deitei, posso ir. Trinta não. Deitei. Trinta não, sei lá. É, tô aqui. Caralho, dois K.P. em três K.P. em três K.P. Eu vou marcado, eu vou marcado. Um tiro comigo. Deitei. Boa, só mais um vento. Vai clicar. Tá dentro, tá dentro. O motorzinho vai clicar. Tá dentro, tá dentro. Vou salvar, vou salvar. Vou salvar. Deitei. Deitei meio... Deitei meio. Verão cap seated aqui. Deu bem um comigo. Deu bem um. Próximo pra ainda Entro. Cara que tu deu nada. AR! Meuantis. Desm Into Red. Está finalizando. Salvo aqui, Mightoti. antibody. G�도 juntos. Salvou. Deu bem um. Deu bem um. Tá um cara atrás do gelo. Deu bem o myself. Tô salvando aqui lu. tá doido os três para dentro, salvando aí a mira cruzou no outro caralho mano os caras estão instalando a tua esquerda tio a mano o cara se treinou para a esquerda e ai tem ele tem mais um colado no caixa ai mano colado no caixa mano o cara está lá atrás do meu tem cara no meio tem mais um meio tá aqui pra cá o 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